Música Começa agora mais um programa Estética na TV E hoje olha só que legal, fizemos o curso de vendas na área da estética com a Patrícia Dias lá na loja Estética Foi muito legal, um sucesso, muita dinâmica e o pessoal adorou esse curso E já marcamos uma data para o próximo, em breve vocês ficarão sabendo no Facebook Que vamos divulgar bastante esse curso, assim como a gente já fez com o primeiro Esperamos você no segundo, vocês pediram no domingo e nós atendemos Será no domingo para atender o pessoal que não pode, está muito ocupado aí durante a semana E eu queria falar para vocês também, quem quiser anunciar no programa Estética na TV Quer anunciar o seu curso de estética? A gente vai bombar o seu curso, lotar lá a sala de estética com muita gente para participar Então pessoal, se você tem algum produto, alguma coisa para anunciar Vem anunciar aqui conosco, aqui no programa Estética na TV Você divulga para milhares de pessoas no Brasil inteiro, milhares de profissionais Que estão interessados no seu produto Quer vender aquele aparelho usado, que está lá parado? Vem anunciar aqui no programa Estética na TV E hoje o programa está muito especial, porque eu trouxe aqui o Jones Agnes Que é a maior autoridade em eletroterapia do Brasil Ele teve para vir o ano passado, não pôde devido a um compromisso Naquela época a gente trouxe aqui uma história de grande sucesso na estética com a Ellen Esquivel Mas hoje ele veio estar aqui do meu lado Muito boa noite Jones Boa noite É um prazer imenso tê-lo aqui no programa Estética na TV O prazer é meu e vamos ver se a gente consegue Produzir uma expectativa e um interesse grande no nosso programa de hoje É isso aí E o Jones, olha só Ele é autor desse livro aqui Que já me falou que está em falta no mercado Eu sei eletroterapia Olha só que legal Então se você não tem esse livro, desculpem Isso é uma leitura obrigatória para quem está no mercado de estética Ele fala aqui sobre eletroterapia E tem o seu lançamento Esse aqui é de 2009 E tem também o eletrotermofototerapia Deixa eu enquadrar aqui É o mais novo lançamento Um livro grosso Um livro para quem gosta de estudar E quem gosta de conhecimento A gente vai falar sobre esse livro agora Vamos falar primeiro desse? Vamos Esse é o primeiro filho? Não Esse é o segundo filho Segundo filho Então vamos abrir aqui esse Vamos abrir Que a gente já consegue mostrar o primeiro filho Então aqui Aqui nós temos embaixo Se você consegue focar Nós temos aqui Eletrotermoterapia 2004 Em 2004 foi o primeiro? Foi reeditado em 2005 2006 2007 2008 2009 Nós temos o Eu sei eletroterapia Que foi um nome audacioso Um título audacioso Muita gente não entendeu no momento Depois ficou muito bacana Porque as pessoas falavam assim Agora eu sei eletroterapia Essa era a ideia Era ter uma leitura Dinâmica Uma leitura fácil E no início do ano de 2013 Tem eletrotermofoterapia Que a gente fez uma edição Para durar até o final desse ano passado E por sorte Por um lado Mas por um desespero do outro Chegou no mês de setembro Ele teve a sua primeira edição esgotada Olha que beleza Como a gente tinha que fazer Deveríamos fazer alguns reparos Algumas Ampliar um pouco o conteúdo Então nós já trabalhando na segunda edição No mesmo ano Então em outubro Nós lançamos esse livro aqui Eletrotermofoterapia É um livro já Uma edição atualizada Corrigida Ampliada E é um livro muito bacana É um livro assim Que nós temos várias informações Dos equipamentos Por isso o nome eletro Toda eletroterapia A termoterapia A fototerapia Laser A luz pulsada LED E capítulos especiais É muito bacana o livro Agora eu entendi o título É eletro De eletroterapia Termoterapia E fototerapia Num livro só Num livro só Então hoje Profissionais da fisioterapia Profissionais da biomedicina Profissionais da área da estética Da medicina Todos aqueles que trabalham Com os recursos Eletrotermofoterapia Tem uma leitura hoje É uma linguagem Que é costumeira Uma linguagem simples Mas bastante detalhada As imagens São pacientes reais As fotos dos aparelhos São aparelhos nacionais Isso que é importante A gente compra um livro traduzido Tem uma foto de um aparelho Que a gente nunca vai encontrar Esse aparelho no mercado Então essa é a ideia É a ideia do livro Trazer uma leitura fácil Porque o conteúdo Ele é um pouquinho Ele assusta no início Mas quem quer ganhar O resultado Com o seu paciente Ele tem que saber O que está usando Isso aqui é o nosso medicamento O que você usar aqui É como se fosse um médico Prescrevendo um antibiótico Prescrevendo um ato cirúrgico Nós estamos prescrevendo Um agente físico É uma energia Isso que é interessante Quando você pegar um equipamento Um laser Você pegar uma radiofrequência Você não está pegando um laser Uma radiofrequência Você vai proporcionar ao paciente Que ele receba uma energia Uma energia luminosa Uma energia térmica Uma corrente russa Uma corrente alce Uma microporrente Como é que nós vamos selecionar Essa energia? Tem que conhecer O médico não prescreve Qualquer remédio Para uma patologia Como vai aplicar um aparelho Ou se não sabe nem o funcionamento Não sabe o funcionamento Não sabe a sua dosimetria Então a intenção do livro É justamente você entender Saber, que é importante O que você vai aplicar No seu equipamento O que você vai administrar Ao seu paciente Então essa é a nossa ideia Graças a Deus Nós estamos com uma excelente Aceitação do livro Nós estamos aí Virando 2013, 2014 Com uma edição bem forte Uma venda bem forte E agora no início do semestre Letivo Então as vendas aumentam mais Nós temos um site Que as pessoas podem adquirir O livro através do site Eletoterapia.com.br Põe lá no Google Eletoterapia Vai aparecer o site Ele está em primeiro lugar Como não é empresarial Não é jurídico Ele está em primeiro lugar E tem um acesso bastante grande E lá a pessoa pode comprar Ele no parque seguro E pode comprar pelo e-mail também Pode comprar pelo e-mail também Qual que é o e-mail? Também Eletoterapia Arroba gmail.com Eletoterapia Arroba gmail.com Manda e-mail Já vai mandar a conta Deposita e já manda Então não vamos falar valor Porque o programa está gravado Depois o pessoal vai querer Que faça o mesmo valor Não, mas o valor Ele se mantém Se mantém? É, se mantém A ideia do livro O que é? É livro para todos Então se quiser falar Pode falar O livro ele está Olha a barbada É um livro que ele Se você pegar A editora A editora confeccionar Um livro desse Com quase 500 páginas Ele vai ter Sugerir um valor Olha, esse livro Tem que ser vendido Por R$290 É o preço dele É o preço de capa Não é o preço final E nós vamos Essa é a sugestão Da editora E nós trabalhamos Com essa sugestão E nós vamos baixando Baixando, baixando Porque a ideia É que todos tenham acesso A compra do livro É divulgar informação Divulgar informação Quanto mais livro A gente comercializar Mais pessoas vão conhecer O assunto Mais colegas Vão estar Interados com o assunto E nós fechamos Hoje assim Um preço que Olha Não vou dizer De banana Porque a banana Está muito cara R$90 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 só? A pessoa ganha Inclusive o correio Ganha Frete grátis Frete grátis Então é barbado Olha só Comprar um livro desse Por R$90 Conhecimento Da maior autoridade E eletroterapia Do Brasil Não é brincadeira Eu não vou nem pedir Desconto para ele aqui Porque pelo amor de Deus Dá R$90 De um livro desse Aí vai ser ofensa Vai ser ofensa Na verdade Essa nossa história Nossa dinâmica Desde 2004 Com o outro livro Sempre foi Ter um livro Que eu gosto muito De entrar em uma sala de aula Fazer divulgação Eu digo assim A divulgação do livro Ela é muito artesanal É bater na sala de aula É buscar um coordenador De uma faculdade É durante um evento É fazer aquela entrega Pessoal Direta Para a pessoa Na mão Autografar Autografar Isso aí que é o Gostoso Gostoso da coisa E quando você consegue Proporcionar Um valor Acessível Para todos Entra lá no site PagSeguro Divide lá Em 3, 4 vezes Dá 3 vezes A R$30 Por mês Você tem um livro Em uma semana Está recebendo Às vezes 5 dias Outros Está recebendo O livro em casa Pelo correio Certinho Nunca deu problema Se der problema Vai no PagSeguro Reclama Pega o dinheiro De volta Nunca aconteceu Isso graças a Deus Já aconteceu Com uma pessoa Receber dois livros Em casa Porque nós Duas pessoas Receberam o e-mail E Mandaram dois livros Conversar com o outro Eu mandei um livro A colega mandou o outro E a pessoa recebeu Dois livros em casa Mas foi honesta e falou Foi honesta e falou A pessoa que recebeu Pensou Professor eu paguei um livro Recebi dois Olha Tenta vender para um colega Dar de presente para alguém Aí não Manda para nós de volta Que o correio vai ser caro E é assim que a gente faz Vai levando o livro Graças a Deus Hoje temos aí Eu calculo que Aproximadamente Uns 60 mil livros Hoje Desde 2004 Olha que maravilha A gente já colocou no mercado Que legal Com certeza Eu passo assim por ano Diretamente Contando congresso Contando Sala de aula Curso Palestra Em torno de 15 a 18 mil pessoas Direto Por ano É muita gente que a gente faz Congresso e tudo mais É muita informação Então isso aí para a gente Possibilita a gente fazer Uma venda Desse valor Desse valor do livro Eu comecei com o livro Já tinha muita gente Perguntando Sobre o livro Como faz para adquirir E tudo mais Já coloca no Facebook Coloca lá Eletroterapia Arroba de e-mail Ponto com Eletroterapia Eletroterapia.com.br Pode pagar no PagSeguro E vamos comprar Isso aqui já está esgotado É O Eucinaterapia esgotou Se quiser eu vendo o meu Mil reais você leva É mais ou menos É raridade Hoje é relíquia É relíquia Não é nem meu É incrível Eu tenho assim Muitos livreiros Muitos coordenadores De curso Hoje Professor eu preciso De 30 livros Do Eucinaterapia Infelizmente Não tem mais Mas que a pessoa Não está sabendo Da edição nova Olha Saiu o livro novo E tal Está mais completo Ampliado Está um livro diferenciado Aí já começa A cadeia toda A funcionar Olha Esse mês Jones A gente está falando aqui Sobre celulite Então começamos Com atividade física Na semana passada Estamos falando hoje Sobre avaliação E tratamento De celulite Semana que vem Teremos a parte Do cosmético Com o pessoal da Samana Libele Cosméticos E depois Sobre a nutrição Fechando um ciclo Para atacar celulite De vários pontos Então é um programa bom Não só Para o profissional Também Para a mulherada Que quer acabar Com a celulite Então indiquem Um programa Para as suas clientes Também assistir A gente veio falar hoje Sobre avaliação E tratamento Vamos começar Com a avaliação Vamos Como se avalia A celulite Eu vi uma coisa Bem interessante Que foi um artigo Da Ludmilla Falando sobre isso De uma nova abordagem É, esse artigo É meu e dela É seu e dela É uma nova abordagem Na avaliação Da celulite Isso mesmo Como que funciona Então vamos falar O seguinte Vamos dar uma notícia Bombástica aqui agora Se perguntasse agora Você que está em casa Aí mulher Se você tem celulite Eu vou dizer assim Para você Se tivesse um botãozinho Agora você apertasse Aí sim ou não Aparecesse aqui Uma contabilidade Eu diria que Possivelmente 90% das mulheres Assistindo o programa Agora diriam que tem celulite Se eu fizesse essa pergunta Você tem celulite? 90% diriam que sim Se eu insistisse na pergunta E fizesse o seguinte Você tem certeza que tem celulite? Esse 90% baixa para 70% Quando você aperta na pergunta Algumas vão ficar em dúvida E se eu insistisse mais ainda Agora fizesse a pergunta Ao contrário Mas é a mesma pergunta Você tem certeza que tem celulite? Baixaria para 50% Bom, por que a gente está falando isso? Há 30 anos eu sou formado Trabalho com professor Dando aula Fazendo pesquisa Com clínica Com essa Com essa gama de contatos Que nós temos aí Diariamente em curso Em palestra Temos organização de congresso Recebemos artigo científico De alunos De colegas Ajudamos a elaborar Alguns artigos E o que a gente estava observando Que a gente recebia Alguns artigos Referentes a celulite E a pessoa usava Lá um tratamento X E para qualquer Qualquer tratamento Que estavam usando Para tratar uma celulite Eu observava que Nunca o tratamento O resultado era 100% Como é que você investe Em um equipamento Que paga 100 mil reais Ou paga 10 mil reais E você não dá 100% de certeza Para tratar uma celulite Um paciente Não são todas as pacientes Que conseguem resultado Isso começou a mexer um pouquinho Com a nossa equipe E comigo também Logicamente E fomos pesquisar Então tem já uns 5 ou 6 anos Aí que a gente começou A ser um pouquinho Mais aprofundado Nós começamos Pela literatura O que a gente começou A notar Que os livros Eles mudam os autores Eles mudam a capa Mas Eles têm uma certa repetição De conteúdo ali dentro Quando se fala em celulite E Nós começamos a observar Assim que Se você pegar o termo celulite A nomenclatura celulite Você vai ver lá Que ela é muito identificada Como FEG Fibroedemageloide Ou Um outro termo Muito usado É o PEF Paniclopatia Edematofibrosclerose O que a gente observou? Que existe uma letra F Nessa nomenclatura O FEG E o PEF E esse F Significa Fibrose Né? E a partir desse termo Nós começamos a Detalhar um pouquinho mais E começamos a procurar Uma forma de avaliação Diferenciada Porque deve haver Um outro componente Na pele De uma mulher Geralmente na região glútea Na coxa Que deve Contribuir Para esta aparência Celulítica Então nós Conseguimos Identificar isso Que existe uma diferença Existem algumas Patologias Algumas disfunções Que visualmente Elas têm a mesma aparência Que é o furinho Que é o furinho Então nós começamos a investigar O primeiro O que que é o furinho Quando a gente vai num curso Vai numa palestra Eu sempre brinco Eu sempre faço a pergunta Pessoal Gente Quem é vocês tem celulite Todo mundo levanta a mão Por que que vocês acham que tem celulite? Ah Porque tem o furinho Né? Então quer dizer Esse sinal Esse furinho Ele leva A um conceito E esse conceito Ele pode não ser exato Então eu sempre digo assim Para os alunos As alunas da sala de aula Que celulite é uma das poucas Disfunções tessiduais Que ela tem um diagnóstico caseiro Você não vai no médico Para dizer assim O que que é esse furinho doutor? Né? Você já intitula Que você tem celulite A criança nasceu O primeiro Segundo Terceiro mês Do nascimento A mãe já olha Para a bondinha do nenê E já diz assim A minha filhinha Está cheia de celulite Isso é característico Isso é normal Isso aí é É uma coisa assim Espantosa Então quer dizer Ela enxergou Um glúteozinho Gordinho Com vários furinhos Né? E quando ela enxergou Isso aí Ela pega e fala Para a sua filha O seu nenê Que a filhinha O nenêzinho Já tem celulite Desde aquela idade Bom Então nós começamos A primeiro Quando chega uma paciente Para nós Querendo se tratar Da celulite A primeira coisa Que a gente fala Para essa paciente É que ela Nesse primeiro contato Ela não tem celulite A paciente fica Como assim Não tem celulite Não é? Porque ela Ela quer dizer Que tem celulite Se não Nesse primeiro momento Você tem O aspecto celulite Você está com Aspecto celulite Você está com Algumas Alguns furinhos Alguns buraquinhos Na pele Mas nós temos que Investigar Para ver se é Celulite ou não Como assim celulite? Vamos ver se Esse furinho Ele é produzido Por uma fibrose Ou não Então nós temos O aspecto celulítico Nesse aspecto celulítico Nós temos Quatro situações Diferentes Nós temos a fibrose Que aí configura A celulite Nós temos O lipedema Que é o que A maioria tem Das mulheres O lipedema Tanto é que Quando está No período menstrual Muitas mulheres Dizem que Nesse período Aparece a celulite Nelas Ou aumenta A celulite Nós temos A gordura O aumento Da camada De posa E ainda Associado Nós temos A flacidez De pele Então Essas quatro Disfunções Podem estar Presentes Ao mesmo tempo Geralmente Tem três Ao mesmo tempo Que é o lipedema A gordura E a flacidez Raras vezes Temos a fibrose Que é a celulite Você está entendendo? Isso quer dizer Que muita gente Pensa que tem Celulite E não tem Muita gente Pensa que tem Mas não tem Chega no profissional Pede o tratamento De celulite E faz o tratamento Incorreto Geralmente Isso acontece Por que? Porque infelizmente Por um lado Até alguns fabricantes Eles tentam facilitar A vida do profissional Em fazer um aparelho Que tem programas prontos E esse programa pronto Pode ter lá celulite Só que ele está Fazendo um programa Pronto Como se o celulite Fosse uma coisa única Quer dizer É o furinho E pronto Se não souber O que que é O que que origina Esse furinho Esse tratamento Pode não dar certo Então temos aí Por exemplo Rádio frequência Nós temos aí Ultrassom Temos aí Terapia combinada Os aparelhos aí Mantos Ecos E víbria Por exemplo Que são aparelhos Que vieram para facilitar A vida de muita gente Só que o profissional Ele tem que entender Tem que saber Diferenciar Essas disfunções Para chegar nesse aparelho E buscar O programa correto O melhor tratamento Para aquele caso Para aquele caso É Então Isso é um pouquinho Complicável Tem que aprender A avaliar Tem que Nós temos Usamos hoje Técnicas manuais Para percepção Da fibrose ou não Do edema Da flacidez Nós temos A termografia Que nos revela Uma imagem De contato Que confirma Ou não A avaliação Manual Então vejo Muita gente Avaliando celulite Ainda Do modo antigo O que que é o modo antigo Fazendo pressão Com as mãos Pressionando a perna A perna da paciente Pedindo para a paciente Fazer uma contração De glúteo Para ver se aumenta Ou não O tamanho dos furinhos Ou o número de furinhos Biliscando Para ver se a pessoa Sentir dor ou não Ou seja Essas avaliações Estão erradas Para quem quer avaliar A celulite Essa é a nossa proposta Claro que eu não estou Colocando aqui para vocês Que nós estamos Absolutamente corretos Nessa avaliação Nós estamos fazendo Uma proposta hoje Que vai totalmente Contra A um tradicional A avaliação tradicional Né Que é aquela Avaliar a celulite Em graus Em grau 1, 2, 3 Dependendo da literatura Vai até o 4 Outra literatura Vai até o 5 E a gente acaba Se perdendo Só que nesta avaliação De graus 1, 2, 3 e 4 Por exemplo Se você observar Que celulite Grau 1 e grau 2 Não fala em fibrose Fala em edema Então É um lipedema Entendeu? E ela só fala Que a celulite 3 e 4 É a da fibrose Como é que você Vai ter celulite Se você não tem Fibrose Então você não pode Usar o termo Para um lipedema Como celulite Edematosa Não existe Existe uma celulite Que é fibrose Existe fibrose Na trabecoa Que segura a pele Que fixa a pele Ou não existe Se essa trabecoa Estiver fibrosada Aí eu tenho celulite Então nosso trabalho Ele inicialmente É um trabalho Para retirar Esta fibrose Dessa arquitetura Para depois Liberar esse tecido E aí sim Vamos trabalhar No edema Vamos trabalhar Na flacidez de pele Mas o objetivo Do tratamento Inicialmente Sempre que houver Fibrose O primeiro tratamento É na fibrose Depois a gente Trabalha o resto Porque são energias Diferentes Se você trabalhar Se tiver fibrose Num tecido Numa pele E usar uma energia Para a flacidez Você tem uma grande chance De aumentar a fibrose Por isso que às vezes Você tem pacientes Que a gente observa muito Colegas nossos Mandam para nós Professor, o que aconteceu? Eu fiz um tratamento X E piorou A celulite da paciente Será que piorou? Ou você realmente Massacrou essa pele Com uma energia brutal Que não deveria ocorrer Nesse momento? Muito interessante E vamos supor Nesse exemplo Qual energia seria Maléfica para Essa pele? Bom Vamos colocar duas aqui Rapidamente É radiofrequência Por exemplo A radiofrequência Nós temos duas temperaturas Para ela Clássicas Que é uma temperatura Mediana Temperatura que eu estou falando Temperaturas que a gente Consegue medir Através de um termômetro Especial A parte externa Da pele Que ela revela Que a parte de dentro Da pele Tem uma temperatura Mais alta A radiofrequência É termoterapia Aquecimento Aquecimento Tessidual Então Ela vai gerar Aquecimento Maior Dentro da pele E do tecido subcutâneo Do que fora da pele Ou seja A derme O tecido subcutâneo O músculo Dependendo do tipo Da radiofrequência A temperatura Estará muito mais quente Do que na epiderme Então a gente usa Um termômetro Que vai medir A temperatura Da epiderme E ali nós temos Uma projeção Olha se a temperatura Na epiderme Estiver 35 36 graus Na derme E nos seus anexos Nós teremos 39 40 graus Se eu tiver 40 graus Na epiderme Eu vou ter 45 46 Na derme Quando nós temos Uma fibrose A temperatura tem que ser menor Então eu tenho que trabalhar No termômetro 35 graus Quando eu tenho Flacidez de pele A temperatura tem que ser Mais brusca 40 graus No termômetro 45 lá dentro Que é uma temperatura Que faz retração de pele E estimula um novo colágeno Agora se eu usar Essa temperatura Para uma fibrose Eu deixo a fibrose Mais compactada Mais dura Isso é interessante É interessante Se nós tivermos Um ultrassom Para trabalhar Uma fibrose Eu tenho que trabalhar Com ultrassom Especialmente No modo contínuo Se nós tivermos Um edema Trabalhar no modo pulsado Então tem que saber Diferenciar Por que? Nós temos Os efeitos Químicos Que vão acontecer Com a absorção Dessa energia Que eles são diferentes Conforme a maneira A intensidade E a forma Dessa energia Ok Eu vou ter que chamar Um break agora Mas depois do intervalo A gente volta Para bater mais papo Sobre celulite Está bem interessante Falar de avaliação E tratamento Isso E você que não tem Esse livro ainda Ó Termofototerapia Tem que comprar logo É só 90 reais É muito barato Tem mais de 500 páginas De conhecimento Para você Fazer uma avaliação Certa E aplicar Os tratamentos Certos Para o seu cliente E ela ficar satisfeita E você Vender muito Os tratamentos Que vai ficar famosa Aí na sociedade Como alguém Que dá resultado Então Até já A gente vai Para um intervalo rápido E voltamos Com o programa Intético Na TV De volta Com o programa Estética na TV E você aí Que está nos assistindo Quer mandar sua pergunta Para o Jones Agnes Ao vivo Arroba TVGeraçãoZ .com.br Se tiver alguma dúvida É só mandar A sua pergunta E olha só Curte lá A fanpage Do programa Estética na TV É Facebook.esteticanatv .com.br Aproveita E curte O meu Facebook Facebook.com Barra Cristiano Do Santos Estética Você tem Facebook Lá que o pessoal Possa te adicionar Profissionalmente Eu estou tentando Abrir um novo Ali porque eu já estou Com 5 mil Ah eu quero abrir Uma fanpage Tem que abrir Uma fanpage Mas ainda É tanta coisa Para fazer Que a gente acaba Tem que contratar Um assessor Tem que contratar Mas nós vamos deixar Por enquanto assim Para cuidar Dessa parte Do marketing digital É isso aí Então vamos continuar O nosso assunto Aqui que está muito interessante Você quebrou Um paradigma Agora Falando sobre Essa nova Metodologia De fazer A avaliação Da celulite E você falou Sobre um produto Para avaliar A celulite Eu acho Até já vi No mercado Fala para a gente Um pouco É a placa Termográfica É uma Ela é um É uma As que tem Aqui no Brasil Todas são Importadas Geralmente Geralmente Um fabricante Dessas placas São Empresas italianas Possivelmente Se encontra No mercado Aqui No comércio Que trabalha Com produtos estéticos Possivelmente Deve se encontrar Essa placa termográfica É uma placa De contato Então nós vamos Colocar ela Sobre a região Que a gente está Investigando Avaliando E ela vai Pelo contato Ela forma Uma imagem Como se nós pegássemos Por exemplo Dá um exemplo Assim Claro que não tem nada a ver Mas pegássemos Uma Uma placa De raio-x E ao encostar Na pé Da pessoa Conforme A temperatura A circulação Vai se formando Uma imagem Colorida Nessa 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 tela Ela Ela tem Três ou quatro Imagens Diferenciadas Então cada imagem Dessa vai revelando Olha Essa imagem É um lipedema É uma imagem Mais escura Para o branco E Se o lipedema For mais intenso Ela parte Para Para um Colorido Nebuloso Assim Ele não é Claro definido Ele mistura Verde com vermelho Com azul Mas ele É uma nuvem Se Se a Se for uma Fibrose Ele fica Um colorido Muito vivo Iliado São ilhas Então Você fez Uma avaliação Apalpou Passou Passou a mão Na pele Da paciente Sentiu Uma granulação Muito fina Muito pequena Isso pode identificar Que seja uma fibrose Então a gente insiste Naqueles lugares Que está mais Repuxada a pele Com os furinhos Mais Salientes Ali a gente Existe mais Na avaliação Então a técnica Mesma É uma boa Avaliação É ter esse contato Essa sensação Na mão Observar A resposta Que a pele Está dando Ao você Tracionar Essa pele Se o furinho Desaparece Se a pele Fica lisa Durante Esse tracionamento E depois Nós vamos Sobrepor Sobre essa pele A placa termográfica Então a placa Nós vamos observar Essa temperatura Que ela revela O interessante Que essa placa Ela dura Muitos anos Ela não é uma placa Descartável Ela é um Ela tem um custo No mercado De 450 500 reais Talvez Mas é uma placa Que você vai ter Ela Eu tenho a minha placa Há 10 anos E se paga Ao longo do tempo Se paga Ela ajuda muito Na avaliação É uma avaliação Simples Se você for Perceber É uma avaliação Se você não Pecha a pessoa Fazer contração De glúte Você não Fica apertando A pele Porque qualquer Pele de mulher Especialmente Na região glúte A coxa Se você Pinsar Apertar Essa pele Você promove O aparecimento De furinhos Isso não significa Que a partir Daí você vai dizer Olha você tem Muita celulite Você tem pouca celulite Você tem celulite Grau 1, 2, 3 E tal Não, não é assim Que se faz Porque isso Quando a gente Pressiona A camada De posa E ela se projeta Para fora Empurra a pele Para fora Essa pele Vai ser fixa Por alguma coisa São as trabéculas Então se você Pressionar mais Mais essa pele Vai ser empurrada Para fora Mais as trabéculas Vão segurar Essa pele Mais furinhos Vão aparecer Então quer dizer Não, não é avaliando Desta maneira Que eu vou dizer Que a pessoa Tem celulite Ou tem um grau Diferente de celulite Não, não É simplesmente Tracionando a pele Percebendo A textura Desta pele E depois fazendo Aplicando uma placa Termográfica Aí você chega A uma conclusão Olha, essa paciente Não tem fibrose Que acontece com a maioria Delas Mas a maioria Tem lipedema E flacidez E o tratamento É diferente O tratamento é diferente É, o tratamento é diferente Uma drenagem linfástica Ela é muito boa É, um ultrassom Para o edema Um lipedema Para o edema Para o edema Para o edema Celulite não Celulite tem que ser Celulite tem que ser Um equipamento Que produza Que tenha uma ação Fibrinolítica Ou seja Ele tem que quebrar a fibrose Ele tem que diluir A fibrose Isso aí no ultrassom Nós chamamos de tixotropia Então temos que remover Essa fibrose Diluir essa fibrose Para o sistema linfático Carrear e limpar Então nós temos aí Duas energias Que são fantásticas Que é o ultrassom Como é uma fibrose Tem que ser o ultrassom contínuo E a radiofrequência Com temperatura baixa Temperatura baixa Esse é o tratamento E o ultrassom Ultrassom convencional Ou ultrassom de alta potência De grande potência Não Ultrassom convencional Deixaria aí o ultrassom Tipo uma terapia combinada Tá muito bom De usar Ou ultrassom normal Simples Um cabeçote simples Aí mesmo que tenha No modo contínuo Então seria não no pulsado Seria no contínuo No modo contínuo Se for fibrose Se for fibrose Se for fibrose Muito, muito legal E uma outra coisa Que o pessoal tem que cuidar também É a dosagem do ultrassom Eu vejo sim que às vezes É uma pena Tem vendedores de equipamentos Que eles querem vender Eles querem convencer O profissional A comprar o aparelho mais potente Eu sou contra o aparelho mais potente O aparelho mais potente Ele tá mais pra produzir um dano Do que uma ajuda tecidual Do que um reparo Né E especialmente Numa mão inabilitada E isso também é culpa Dos profissionais Ou de quem recebe o tratamento Que acha que o mais potente É o que dá mais potente O pessoal confunde aparelho Com automóvel Você não vai pra corrida Você não precisa correr Você não precisa Chegar na frente Você tem que ter paciência Tem que ter domínio da técnica Você tem que saber avaliar O teu paciente Saber escolher a energia Que você vai usar Naquele tecido E que forma que você vai aplicar Essa energia Quer dizer É um complexo Bastante interessante Mas na hora que a gente Conseguir entender isso tudo Isto aí é uma A gente chega a rir sozinho depois Porque você vê o resultado Com poucas aplicações E com menos esforço Menos esforço O paciente sai mais feliz Porque ele tá vendo resultado Ele não precisa vir Muitas vezes na clínica Isso é interessante Você ter um processo Excesso de convencimento Ao teu paciente Isso é fantástico E o convencimento é Olha, estou indo lá Estou pagando bem Mas também está resolvendo O meu problema Porque às vezes É feito o tratamento E não tem resultado Às vezes a pessoa também Ajuda Se alimenta bem E falha atividade física E o resultado não vem Às vezes pode ser O mau uso Eu acho que um tratamento Ele tem muitos pontos interessantes A primeira coisa Que tem que ter um tratamento Na área da estética É o convencimento Do que o paciente Faz parte do tratamento É a responsabilidade dele No seu cuidado do corpo Isso Se nós não passarmos Um paciente Olha, o paciente chegou Para nós Vai fazer um tratamento Para gordura localizada Eu vou usar lá Um aparelho Que custa X mil reais Que são aparelhos caros Quando se fala em estética E se esse aparelho Se esse paciente Pensar Que ele vai na clínica Deitar Vai receber um tratamento E vai sair dali Fininho Esse paciente Vai ter uma surpresa Muito ruim Ele não vai sair fininho Ele não vai conseguir Eliminar aquela gordura Então cabe ao profissional Também Ter um Produzir aí Um processo De convencimento Ao seu paciente Na sua alimentação Na sua atividade física Nos seus hábitos Cuidados sociais E corporais E alimentares Isso é muito interessante Muito importante Para a gente Conseguir isso com o paciente A partir daí Nós vamos ter uma seleção Dos melhores equipamentos Da melhor conduta terapêutica Com certeza O resultado Vai ser satisfatório Então vamos Para reforçar Para o pessoal Que está assistindo a gente Se for o edema O lipedema O lipedema A gente vai tratar Com drenagem O que mais? O lipedema Com uma drenagem Uma terapia combinada Não precisa usar Dose muito alta De ultrassom Uma rádio frequência Não precisa ser muito alta A sua temperatura Porque nós temos que Facilitar a drenagem Se eu usar uma temperatura Muito alta Eu posso danificar O sistema linfático Isso é muito importante Também Uma atividade física Uma plataforma vibratória É um recurso Fantástico Também Que nós temos Dentro da clínica Ou seja Nós temos assim Muitos recursos Mas dá para simplificar Nesses poucos aqui Uma rádio frequência Temperatura controlada Uma terapia combinada Associando uma concha elétrica Com o ultrassom Temos aí aparelhos 3, 4 Apareles diferentes No mercado Que fazem isso Uma boa drenagem linfática E o paciente Observar O que está levando A esse lipedema Isso é muito importante Se é um problema hormonal Esse paciente tem que buscar O seu endocrinologista Muitas vezes A sua ginecologista Vai ajudar Nós sabemos Que a maioria Se você hoje Fizer uma pergunta O que que provoca Uma celulite Então nós temos Que mudar essa pergunta A celulite É uma fibrose O que que provoca Essa flacidez de pele O que que provoca Esses furinhos Na sua pele Quando é um lipedema Então a maioria Das vezes É uma alimentação Errada É um sedentarismo E é hormonal Isso é muito importante Então Muitas vezes Nós temos que trabalhar Com outros colegas Outros profissionais Para ter uma abordagem Mais globalizada Desse paciente Olha Se você está observando Que você fica muito inchada Com muita frequência Você está tomando Um medicamento Está usando um anticoncepcional E você notou Que depois desse anticoncepcional Você ficou mais pesada Com mais edema Você tem que consultar Sua ginecologista Porque possivelmente Esse anticoncepcional Está retendo líquido em você Então não adianta Eu usar um recurso estético Se ela está com Uma desorganização hormonal Que precisa ser corrigida Não adianta nada Ficar fazendo Não adianta É Então você na hora Você vê uma Uma pele linda Bonita Após tratamento E 4, 5 dias depois Ou 20 dias depois O paciente volta na clínica Com a mesma situação Aí fica enxugando gelo Fica É Justamente É uma boa De uma De uma colocação Analogia Enxugando gelo Enxugando gelo Então a gente falou Do edema Do Da fibrose Agora da fibrose A gente falou do edema Agora Que era delenagem Atividade física Isso mesmo Plataforma vibratória Que está em desuso Porque a gente não gosta muito Eu ouvi já muito falar É O que que acontece Na área da estética Infelizmente A maioria das pacientes Elas são pacientes sedentárias Elas são pacientes Que elas querem ir na clínica Olha Eu pago bem Mas você tem que ter Um aparelho milagroso E eu não quero fazer esforço Resolvendo o meu problema Estou pagando Resolvam Então o que que acontece Não existe equipamento milagroso Para essa área da estética O profissional tem que ser bom E a cliente tem que entrar No ritmo do tratamento E muitas vezes vai pedir dela Um certo esforço Que não é nada sobre humano Mas é aquilo que vai melhorar Sua parte metabólica Vai melhorar a sua condição Inclusive de humor Então nós temos aí Vários hormônios Que vão interferir Nessa função Tem que mudar Os seus hábitos alimentares Sociais Atividades físicas Tem que mudar o mundo Para essa pessoa E saber que o aparelho Milagroso não existe Milagre não existe Essa talvez seja uma notícia Muito ruim Para os pacientes Que estão nos atendendo agora Mas se ela entender Onde nós queremos chegar Talvez a gente consiga Convencê-las Opa, pera um pouquinho Eu tenho que mudar Eu há uns Quatro anos atrás Eu fiz um Nunca havia feito exame Com toda a minha idade Nunca havia feito um exame Para colesterol Fiz um exame lá Olha Eu não sei se Não sei se alguém tinha Colesterol pior que o meu Bom, como assim? Não Não tenho sobrepeso Eu me movimento muito Mas eu me movimento É muito Mas não tenho Um metabolismo Correto Passo viajando Me hospedando em hotel E comendo em restaurante Quando você vai comer em restaurante A primeira coisa que você oferece Para comer é batata frita Todo prato tem batata frita Muito só E é uma delícia É uma delícia Quer dizer A batata frita é aquilo Que armazena A maior quantidade possível De gordura Saturada Sal E amido Ou seja Você está comendo Tudo que é ruim Uma bomba Aí você come isso Pela parte da manhã Come isso pela parte da noite Ué Você quer ter um Um sangue bom Não tem como Então quer dizer Mudei meu hábito Batata frita Rara Raríssima Às vezes É muito raro Comer uma batata frita E outro tipo de alimentos Atividade física Começou a fazer parte Da minha vida Quer dizer Não, para um pouquinho Agora eu tenho que Cuidar de mim Esse horário aqui Eu Então eu Mudou Só com isso Sem medicamento Normalizou Eu quero dizer O que que era Adiantável tomar um medicamento Abaixar o colesterol Não ia resolver Se você Continuaria com a menor Banda tapeta Tomando a Coca-Cola light Não, não adianta nada Então se você não mudar A tua conduta Muitos resultados Claro Você tem uma fibrose De uma cirurgia De uma lipoaspiração É lógico Que a conduta Está praticamente Envolvendo O profissional E o equipamento Não há dúvida nenhuma Mas a gordura Uma flacidez de pele Você precisa trabalhar Por que? Tem muita flacidez de pele Que ela Se desenvolve Ou é pelo acúmulo de gordura Que dá flacidez de pele Ou é Uma musculatura Pobre O músculo inativo O músculo que a gente não mexe com ele Que a gente não faz força com ele Ele é um músculo que vai diminuindo de tamanho E essa diminuição Esse músculo sem atividade Ele começa a acumular gordura Na região desse músculo E começa a criar um edema Quanto mais gordura e mais edema Ele empurra a pele para fora Como essa pele perdeu sustentação Ela fica flácida Então adianta a gente trabalhar Uma flacidez de pele Se não trabalhar o músculo Não resolve É paliativo Então você tem que saber Avaliar o teu paciente Quantos pacientes chegaram para nós Reclamando de um culote Aquele aumento da parte trocantérica E as pessoas chegam assim Olha doutor Eu tenho esse culote Isso aqui é muita gordura Não sei o que Tem que tirar isso aí Eu sei que o senhor tem um aparelho Que é usado para gordura Ou chega na nossa clínica Vocês estão assistindo Fazem isso Esse culote Por incrível que pareça A maioria das vezes Não é gordura É o músculo do glúteo frouxo Fraco Flácido Por quê? Porque a maioria das pessoas Não fazem exercícios do dia a dia Para fortalecer esse músculo Que é um exercício que se faz em casa Faz no trabalho Faz caminhando Fazer uma contração do glúteo Hoje a gente chega num curso Com profissionais ali 20, 30 profissionais na sala de aula E a gente pergunta para vocês Quem de vocês sabe contrair o glúteo? Todo mundo dá risada Achando que a gente está brincando A gente está falando sério Todo mundo acha que sabe fazer a contração do glúteo Quando você faz Pega para uma ou duas alunas Fazerem a contração do glúteo Você mostra que elas não sabem Fazer a contração do glúteo A contração é mal feita Então Quer dizer Nós Os profissionais Também São suscetíveis Às patologias Às alterações Que os pacientes têm Ok Aí está terminando o tempo O professor já levantou a plaquinha ali Foi muito bom As suas explicações De hoje Acho que vai dar uma As pessoas vão repensar em casa Eu queria que você falasse do congresso Que vai ter em Minas Gerais Belo Horizonte Em Belo Horizonte Rapidamente E também a gente está querendo aqui Fazer um curso em São Paulo Com o João Izagno Que está vindo pouco ultimamente Para São Paulo Está fazendo curso em todos os lugares do Brasil Vamos fazer um curso aqui em São Paulo Vamos fazer em São Paulo Vamos preparar Bom O congresso Ele é um congresso Da fisioterapia dermatofuncional Eu digo assim Com toda tranquilidade Ele é o maior congresso do Brasil hoje Dessa especialidade Ele vai para a oitava edição Eu acompanho ele desde o início Sou um dos fundadores do congresso Sou o presidente Da parte científica Do evento É um evento Que ele reúne Em torno de 50 palestrantes Gente que Colegas que vem de fora Profissionais Médicos Fisioterapeutas Estamos recebendo esse ano Um médico espanhol Que é um ícone Da parte da ultracavitação Temos colegas vindos da Argentina Do Chile E Juntando ali 50 palestrantes Esse congresso Ele tem uma grande feira São 22 Expositores Dos mais diferentes aparelhos Que são usados na área da estética Da dermatofuncional Nós temos expositores da área dos cosméticos Também Esse evento Ele é dividido em 3 segmentos Dentro do mesmo evento Nós temos pela parte da manhã Um simpósio Esse era um simpósio sobre laser terapia Já estão com as vagas esgotadas Nós temos 12 oficinas Que são 12 mini cursos Ainda alguns tem vagas E a tarde nós temos o congresso Então ele é um congresso assim Fantástico Ele é um congresso de novidade Não é um congresso de repetição de conteúdo Nós temos muita dificuldade de trabalhar nesse congresso Porque é difícil a gente garimpar hoje Novidade Novidade E quando vai ser? Ele começa agora quinta-feira Dia 13 Já agora? 13, 14, 15 Quem quiser ver a programação Entra lá no site www.dermatofuncional2014.com.br Tem todas as informações As inscrições não podem mais ser feitas pela internet Tem que ser só agora Pelo telefone Ou pelo telefone Ou pessoalmente Direto na hora da abertura do congresso Certo Quanto ao nosso curso Vai ser uma satisfação muito grande para mim Organizar um curso de novo aqui em São Paulo Eu estou já há uns 3 anos que eu não ministro curso em São Paulo No interior sim E vamos procurar uma data Dentro da agenda Vamos procurar uma data E quero Conto com a participação de vocês Esse é um ano complicado É um ano que nós temos aí Copa do Mundo Ele vai praticamente um mês e meio Ele para tudo no Brasil Só na Copa do Mundo Depois nós temos um ano eleitoral também Que são dias que a gente tem que respeitar aí Com as questões dos cursos Temos feriadões esse ano Então nós estamos assim bastante limitados Para finais de semana Mas a gente vai achar uma data E com certeza Tem muita gente em São Paulo pedindo curso aqui A gente não consegue Não consegue Vamos fazer esse curso Vai conseguir com certeza Jones, muito obrigado pela sua presença Nosso tempo estourou Eu te agradeço Aqui o livro Termofototerapia Quero ver todo mundo comprando É eletroterapia.com.br www.eleterapia.com.br Acessa lá Tem a forma de comprar o livro Compra pelo PagSeguro Faz depósito bancário direto Os R$90 Está incluído o correio Em média Cinco dias úteis Dependendo da localidade do Brasil Qualquer lugar do Brasil Ela é do terapia.gmail.com É o meu contato pelo e-mail Que a gente está atendendo Todos os dias Dentro do possível A gente tenta responder As dezenas de e-mails Que a gente recebe Com maior satisfação Que a gente faz isso Tá ok Jônio Muito obrigado pela sua vinda Até uma próxima oportunidade Estamos aí Acho que tem muito assunto Para falar aqui Dá para pegar um assunto só Por exemplo Gordura Trabalhar hoje Ultracavitação Que está na moda No país Alguns mitos e verdades Dá para a gente conversar Sobre isso E tem tanta coisa É um mundo Vasto Essa parte da estética Dermatofuncional E em outras áreas Também Que a gente trabalha Na parte da Fisioterapia desportiva Tramato ortopédico Eu dou aula Na medicina veterinária Em Motucatu Então nós temos aí Uma polivalência Muito grande Dentro dos recursos Que eu uso E a literatia Pessoal Muito obrigado Por acompanhar O programa Estética na TV Assina o canal No Youtube Youtube.com Barra Estética na TV E você vai receber No seu e-mail Todas as novidades De programas novos Que chegar Em primeira mão Um beijo E até semana que vem Com mais um programa Estética na TV Até lá